Oi gente, tudo bom? Bem-vindas de volta ao meu canal E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma maquiagem para o dia E como eu preparo a minha pele pro dia Que são com os produtinhos mais leves pra... Que são com os produtinhos mais leves pro dia a dia mesmo Então se vocês querem saber como eu fiz, é só continuar Pra começar, eu gosto de aplicar esse meu protetor solar Que eu uso esse daqui da Avene Que eu acho ele muito bom Tanto pra pele oleosa, quanto pra pele seca Depois de eu ter aplicado o protetor solar Eu espero um pouquinho pra minha pele absorver o protetor E aí eu venho com o hidratante E eu passo esse daqui da Clinique Agora que eu deixei já o hidratante secar também pra minha pele também E absorver Eu venho com essa base aqui Que ela é da Candice Berenice Que eu comprei agora há pouco Eu tô gostando muito dela A cobertura é super, tipo, super leve Ela ainda vem com protetor solar E ela é assim, olha Ela é pequenininha mesmo Mas ela é muito boa Olha, aí eu pego um pouquinho na minha mão E vou botando assim no rosto, olha E aí eu venho com essa esponjinha E espalho no meu rosto todo Pronto, aplicada a base Aplicada a base nem parece que fez tanta diferença assim Porque a cobertura é bem levinha Tanto que ainda dá pra ver minha olheira E ainda dá pra ver os pontinhos que eu tenho Agora eu vou pegar um corretivo Você pode pegar o que você quiser E vou fazer aquele vezinho de sempre Vem até o início do olho Até o final do nariz E puxo pra cá Pronto Eu passei o corretivo E eu faço a mesma técnica que eu faço de dia E eu faço à noite Porque pra mim é a melhor técnica de corretivo Que funciona pra mim Aí eu vou selar tudo com esse pó aqui da MAC Que ele é um tom um pouquinho mais claro Que a minha pele E eu aplico só aqui nessa área do V do meu rosto E aí pra pó Eu vou usar esse daqui da Candice Berenice Ele é um pó base Um negócio assim Que ele tem uma cobertura muito boa Para o contorno eu vou usar Esse daqui meu da Maybelline Que eu sou apaixonada por ele pra tudo Seja pra sombra, seja pra contorno Pra mim ele serve pra tudo Porque ele tem uma cor muito boa E aí eu vou aplicar Bem aqui da raiz do cabelo Até o meio do olho Nessa parte Que faz um buraquinho E aí pra não ficar muito marcado pro dia Eu venho com um pincelzinho De cerdas sintéticas Que já tá meio sujinho com base Que eu usei antes E eu só venho aqui ó Espalho tudo Para o dia eu gosto de aplicar Um blush um pouquinho mais claro Do que eu uso normalmente Pra sair à noite Porque à noite eu quero que tudo fique mais pesado Mas de dia eu quero tudo um pouquinho mais leve Então eu vou usar esse daqui meu Que é da Victoria's Secret Ele é mais rosadinho Que eu tô acostumada a usar mais Em meio que coral E aí eu passo aqui ó Na minha maçã do rosto E vou levando até o final do cabelo E pra iluminar meu rosto Eu vou pegar esse mesmo duo aqui Que ele é um blush E um iluminador E eu vou usar esse iluminador aqui Mais rosadinho Pra também não ficar nada muito carregado Passo aqui no meu centro do nariz Eu não faço contorno no meu nariz Porque eu já acho meu nariz muito fino E eu não tenho pra mim Na minha opinião O que ajeitar nele Então eu deixo meu nariz intacto Nesse quesito Agora pra minha sobrancelha Eu gosto de usar um duo Que é esse daqui Que contém o grama E eu uso esse lado aqui Esse lado aqui Eu não gosto de usar Porque eu acho que fica muito escuro Pro meu cabelo Então eu acho que esse daqui Comendo um pouquinho mais Não vai ficar tão pesado A não ser quando eu esteja Com uma maquiagem muito forte No olho Tipo, muito forte mesmo Cores pretas, roxas Que aí eu preciso De uma sobrancelha mais marcada Então eu acabo passando Esse daqui Pra minha sobrancelha Não tem segredo nenhum Porque a minha sobrancelha Ela já tem exatamente Do que eu quero Então eu só venho aqui do início Olha E vou jogando Até o final Da minha sobrancelha Aqui em cima E agora eu só preencho Olha, tá vendo? Eu não faço nada de mais Da minha sobrancelha Pra iluminar a base Da minha sobrancelha Eu vou usar essa sombra aqui Esse branquinho aqui Mas você pode usar Qualquer tom Você pode usar Um tom mais rosadinho Você pode usar Um tom mais clarinho Mais pérola Agora pro meu côncavo Como é uma maquiagem de dia Eu gosto de pegar Umas sombras muito clarinhas Pra não ficar aparecendo tanto Eu vou usar Essa daqui Olha Só aqui Olha No meu côncavo mesmo E aí Pra minha pálpebra móvel Eu vou usar Essa cor aqui Que ela é um Um rosa Mais clarinho Assim E aí eu vou vir Com o meu dedo mesmo Vou passar aqui Olha Na minha pálpebra móvel Eu gosto de maquiagens Bem neutras Pro dia a dia Porque Quanto menos Maquiagem vai parecer Que você tá usando Melhor né gente E aí pra fazer o delineado Eu venho com esse lápis aqui Meu da Avon Ele vem com Uma pontinha de esfumar E eu vou fazer o delineado Só aqui Só no meu canto externo Do olho Olha Assim ó Nada muito pesado Pré de dia Eu gosto de usar lápis Mesmo Porque eu acho Que fica uma coisa Menos certinha Como o delineador Em gel Ou o delineador Líquido Ou o delineador Em caneta E aí com esse mesmo lápis Eu venho aqui ó Rente aos meus cílios Inferiores E passo assim Só no cantinho Externo do olho E aí eu venho com esse Essa partezinha aqui De esfumar E esfumo aqui embaixo E aí fazendo esse delineado Aqui embaixo Ele abre o meu olhar E é bom pra quando eu for Fazer maquiagem de dia também né Porque aí vai parecer Mais acordada Agora eu vou pegar Meu Curvex Que eu acho ele essencial Nessas horas E eu vou vir com essa Mastra de cílio aqui Da Maybelline Que é a Colossal Que ela é muito boa Ela deixa o cílio Absurdamente grande E aí pra finalizar Eu venho com um gloss Que esse meu aqui É da Vitória C Que foi uma amiga Que me deu E esse é o resultado final gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa maquiagem E se vocês quiserem Ver mais alguma preparação Pra algum dia É só me falar Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se vocês quiserem Continuar sabendo Que eu vou ficar Puxando aqui no canal É só se inscrever E curtir pra mim Tá bom? Tchau Tchau Tchau